Não precisa ser engenheira, não, tá? Pra saber que a situação desse hospital tá caótica, tá certo? É só vir aqui e olhar, tá bom? Olha aqui, isso aqui, ó. Isso aqui era o teto do hospital, tá? Tá desmoronando aqui, ó. Onde a gente passa é assim. Primeiro andar, segundo, terceiro, quatro, fomos até o sexto andar e a gente vai andando e vai mostrando. O sexto andar do hospital da restauração. Olha lá o teto. Isso aqui é uma tragédia anunciada. Mostra ali, mostra ali o teto. A água cobriu tudo aqui. Agora a água já secou a chuva, deu uma trégua. Mas essa é a situação, minha gente. O hospital da restauração hoje. A restauração continua caindo aqui. Nós fizemos uma solicitação ontem na Comissão de Saúde e os deputados aliados ao governador Paulo Câmara não quiseram fazer uma visita oficial da Comissão de Saúde aqui nesse hospital. Disseram que não havia necessidade dessa visita porque o governador Paulo Câmara estava investindo muito aqui. Olha aqui. Viu de energia aqui, ó. Pessoal correndo o risco de ser atrocutado. Segundo andar do hospital da restauração. Olha o chão, o balde. Tudo improvisado. Está chovendo aí fora, meu povo. Aqui dentro do hospital da restauração também. Não para de chover aqui dentro. Está com o médico no hospital da restauração. Olha a porta. Olha aqui. Isso salvou o MPSP. Deputada estadual, Clarissa Tércio.